...com as bolas aéreas, o Botafogo nem isso no primeiro tempo, de ver. Tietê dá uma arrumada pro Hugo cruzar, é o que acontece. Afasta mais uma, a defesa da portuguesa. E o contra-ataque, bola pro Danilo Barbosa, uma cavadinha, Vitor Sá de cabeça, a defesa afasta, ela cai nos pés do Hugo, ele mete uma rosca nesse cruzamento, foi lá em cima, o Matheus Santos pra tirar. O Arquesta chegando no apoio ao ataque pra trabalhar com o Hugo. Finalzinho do primeiro tempo na ilha do Governador. Tiquinho, posição era legal, desistiu do cruzamento, não. Hugo tá na bola. Matheus Nascimento fez o corte e a marcação. O rebote. Bota. Bola tá pingando, né? A bota tem dificuldade pra acertar em cheio nela. Matheus Nascimento tá na área. Demorou demais, hein? E o Hugo vai pro arremesso lateral. Manda na área pro Matheus Nascimento, a bola tá viva, chegou a zaga, tentou cortar. Viva no Tietê, né? Buscando a todo momento pro jogador que você pediu pra que a gente acompanhe. Vem pra bola o Hugo, mandou lá na grande área, o toque que pegou em cima do jogador do Botafogo. Quase 38, etapa final, o Botafogo por enquanto está eliminado no Campeonato Carioca. Fora das semifinais. Fez o corte de cabeça a Matheus Santos. Completa a Romarinha. A última no dia 17 de fevereiro do ano passado, por 2 a 1. Hugo. Tentou na área, Gabriel subiu antes dele o corte do Iago. Vem aqui o arremesso lateral, bola pra grande área. E aí o PEC protegeu. E de cima fica ainda mais evidente, né? A superioridade que tem o Vasco. É muita gente de branco e pouca gente de preto e branco. Eu ia falar isso agora, Luizinho, assusta. No momento que o Botafogo entrou em campo... Nessa última jogada, faltou a finalização. Cuesta, de novo, uma metida de bola bonita. Do Cuesta pro Hugo. Ele acha a passagem do Vitor Sá. Demorou pra tentar o passe, mas vai... Consegue manter a posse de bola a favor do Botafogo. Tem a passagem do Hugo, é boa. Belo, passe do Danilo, achando o Hugo pela lateral esquerda. Tem espaço na linha de fundo, cruzamento é bom. Matheus Nascimento, dentro da área, vai pro giro. Tem a chegada. O Augusto não tem corte da defesa do Botafogo. O Marlon Freitas tem espaço, vai buscar o Hugo. Botafogo é prazo um pouquinho na saída do contra-ataque. O Hugo vai tentar ligar ação direta buscando o Luiz Henrique. Na frente esquerda não chegou o Luiz Henrique. A gente não teve um da torcida, né? Porque o chute do Piazum, ele foi lá no Society, onde eu já joguei bola. Eu marquei muitos gols aqui no Luiz Brasileiro. Mentira. Se você... ...pro segundo tempo. Vai pintar aí na sua tela, o Botafogo vem ao ataque. E aí você já decide se vai fazer aquela sua fezinha. O meu galo ali, eu já tô nervoso. Se vai rolar. Matheus Nascimento tentou de novo chegar ali na disputa de cabeça. Vai pintar aí na tela, bota pro cima e o fome, pro cima. Se você acha que o Madureira vai derrotar o fogo do mundo, aí você... Sua cabeça é seu dia. Bola pelo meio da área de novo com Matheus Nascimento. Ele não tem um executivo de futebol, não tem um gerente de futebol, não tem um técnico. Então os jogadores sentem isso no gramado. Olha a boa chegada, Júnior Santos, o drible rolou pra trás! Lá vem o Gabriel, tem cruzamento, bola na direção do Adrielson. O Everton tirou, tá valendo o lance. Hugo, mais um cruzamento, o Everton, sai o mal do gol, tá valendo? Não, já não vale. Pra equipe do Botafogo. Patrick abriu pro Hugo, vem cruzamento, meia altura. Olha o Edson, bateu pro gol, mergulha! Olha o Matheus Kavik. Tô bem, chute pro gol, explode na defesa. Juninho tenta ligar contra-ataque, a roubada no meio do caminho. Hugo chegou, protegeu bem, botou pro Vinícius. Caiu! Joga de novo pra área. Um pouco mais aberto, a bola 24, 1x0 América. Hugo pegou, bateu pro gol, pega de novo Kavik, olha ali. E o América já pega o Vinícius Lopes. Matou no peito, ela subiu. Passou o Hugo como opção. Hugo pega, Matheus Nascimento. Protegeu, Matheus, recolheu, atrasou pro Edson no meio do gol. Placar agregado, 4x0 pro América. É escanteio, correu pra bola, Hugo levantou. Vem na altura da marca do pênalti, passou pelo Sampaio. A defesa atira, gerando contra-ataque. Falta espaço pro cruzamento. Mais três. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Olha o Hugo, agora sim, tem espaço. Pé esquerdo, fez o levantamento. A bola colocada na área. Passou ali o Lucas Piazon. Valdívia se enrosca. Tô prendendo, Daniel Borges. Foi lá, fez o erro, deu passe errado. Foi na recuperação, tá aí o Xai. Dá uma acelerada, faz abertura. Pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento buscando o Edson. Olha o rebote, Daniel Borges dominou. Fez o corte, dá pra bater ele. Vai tocando o Botafogo lá pelo lado esquerdo. Hugo olhou pra área. Vem o levantamento. Corte feito pelo Marlon. Rebote é do Felipe. Garantino Experience.com e viva experiências únicas do mundo, Red Bull. Dez e meio. Bola na frente. Lucas Fernandes cruzou. Bola chutada direta. Ando aí também na janela de transferência. Piazon levanta na marca do pênalti. Tira mercado de cabeça. Vamos pro jogo. Devolve o Botafogo com o Hugo. Bola na entrada da grande área. Moisés tentou afastar. E atenção. Escapou contra o São Paulo. Tá cheio de moral. Caique, Piazon, Tianglo pro chute. Preferiu a tabela com o Caique. Piazon de volta. Hugo vem tricotando o Botafogo. Bola cruzada. Tá na grande área. Erisson, atenção. Bateu no gol. Os acimentos se virar o corpo. Ele dá no Jefinho. Cortou. Voltou. Caique insistiu. Saiu o goleiro. Bateu. Sobrou. Atenção. Hugo! Gool! São Paulo perdeu. Lá vem Hugo. Erisson pediu. Erisson faz o cruzamento. Hugo cruzou pro Erisson. Tava livre ali. Hugo faz o cruzamento. 32. Segundo tempo bombando pra você. Vem Botafogo. Bola por baixo. Pegou no calcanhado. Erisson. Na jogada do Hugo. ...em cima do Pottker. Pelo menos o Botafogo segue no ataque com o escanteio pra ser batido. Ele mesmo. Hugo caprichou. A tensão era pro Erisson. Tira a defesa. Bruno Silva fica com a sobra. Com a canhota o lateral vai levantar na área. O Canu e o Cuesta vão pegar a bola em velocidade. Eles vão partir pro miolo da área. Desviada pelo Vinícius na segunda trave. Tira a Muriqui. Tietchan domina. Bacanhol. Levantamento. Jogadores altos do Botafogo na grande área. Incluindo os zagueiros. O Cuesta tenta se desmarcar na marca do pênalti. Vem a bola. Passa. Acontece o desvio. Ela vai sair do outro lado. Vai embora o Lucas Fernandes. E o Botafogo tem cobrança de falta. Hugo joga na grande área. Segunda trave. Espalma o Everton. Ela toca no travessão. É Elvis e Caio Vinícius até agora pendurados no time do Goiás. Hugo. Levou por dentro. Pé direito. A defesa. Dota deu. Luiz Castro também fez o gesto. Até pra tentar surpreender, né? Exatamente a defesa do Goiás. Já voltou. Já se armou. Já se organizou. Hugo. Coloca essa bola na área. Tem desvio. Escorre. Gol. O Erisson tenta lhe proteger o Canu. Pro Canu ficar sem marcação. Vem o levantamento. A bola alçada na área. Quem sobe? Tirou o Reinaldo. Mais uma vez. Se debaixo. Gol na Série B. O Operário amplia. Zero Guarani. Tomás Bastos faz o segundo do Operário. Olha a bola colocada na área. Quem chega, quem chega. O desvio de cabeça pra fora. Júlio, como é que é o futebol, né? O chão. Lucas Fernandes. Ele gira. Prepara outra vez aqui pra Diego Gonçalves. Hugo pediu bola. Bola do Hugo pro Diego. Ainda ele. Fintou. Não completou o drible. É, tem que ter convicção. Realmente estudar, né? Procurar saber quem você vai contratar. Canu. Belo lançamento pro Hugo. No meio das canetas. Diego Gonçalves rabiscou. Trouxe pro fundo do cruzamento. Oi, Ama. Botafogo todo tá no ataque. Hugo. Vai daí o cruzamento da intermediária. Erisson. Gira. Arrisca lá no Márcio Silva. Maior posse de bola no segundo tempo. E no jogo, viu, Lédio? 55% da posse de bola no jogo é do Botafogo. É. Tá chegando de novo, ó. Com Erisson. Tentou entrar na área. Bateu na... De novo o Botafogo. Vem o cruzamento pra área. Afasta a defesa americana. Erisson de novo. Levou pro pé direito. Bateu Jailson de novo. Recupera pro Botafogo o contra-ataque do contra-ataque. O Hugo toca nas costas do Diego pra receber de volta. Cabe o cruzamento. O Matheus dividiu. Tá viva. Fez a parede. Tocou pra trás. Xai vai pra fazer a cobrança. O Felipe vai na primeira trave. O Canu na segunda. Ele rolou pra trás. Atenção, Hugo. Faz o levantamento. Matheus domina. Rente a linha de fundo. Chegou pra fazer o corte. Hugo repõe. Olha pra ele. A jogada é boa. O Hugo faz o levantamento. Olha o Botafogo chegando. David Braz. Foi quem tirou ali atrás. Felipe Messi.